Olá, boa tarde. Acompanhe agora as notícias do governo federal em mais uma edição do Repórter NBR. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, divulgou um relatório sobre os principais desafios econômicos do país, as perspectivas de curto prazo e com recomendações de políticas a serem adotadas. O Brasil oficializou a candidatura para fazer parte da OCDE no ano passado e aguarda a decisão do grupo. Na apresentação de hoje, o presidente do Banco Central, Ilan Goldfein, disse que o governo brasileiro tem trabalhado para colocar o Brasil dentro das diretrizes determinadas pela OCDE. As iniciativas tomadas pelo nosso governo de aproximar os padrões do mercado brasileiro aos da OCDE são de grande relevância para alcançarmos esse objetivo. A OCDE oferece um excelente paradigma para o qual convergir quando se busca o alinhamento as melhores práticas mundiais. E a convergência do Brasil às práticas de regras consolidadas pela OCDE é uma decisão de governo e já foi iniciada. O reconhecimento internacional, advindo da participação da OCDE, seria importante, porque o Brasil tem de aumentar a confiança no país e, assim, até aí, mais negócios, repercutindo positivamente, não só no crescimento, mas, sobretudo, no ambiente macroeconômico e, em especial, no custo de financiamento da dívida soberana, beneficiando a economia brasileira. O ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, destacou a importância da adesão do Brasil ao CDE e disse que o relatório apresentado hoje é parte desse processo. O ministro citou algumas das propostas apresentadas pelo relatório da organização que já foram adotadas pelo Brasil e destacou também alguns desafios que o governo deve enfrentar para desenvolver ainda mais a economia. Um conjunto de reformas, começando pela reforma da Previdência, pelo melhor direcionamento do gasto público, a melhor focalização dos programas de transferência de renda, todas as matérias que nós já temos abordado e que o governo brasileiro vem andando na sua persecução. O relatório também reforça um diagnóstico que nós já temos divulgado continuamente do baixo investimento da economia brasileira. Precisamos adotar um conjunto amplo de ações para simplificar o processo de investimento, facilitar o desenvolvimento dos mercados de capitais em apoio aos setores privados, dinamizar o mercado de longo prazo de crédito, facilitar o acesso dos investidores a esse mercado. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, elogiou o documento, mas indicou que o país já está no rumo certo ao fazer os ajustes que estão levando o Brasil à retomada do crescimento econômico do país. Nós estamos esperando um crescimento de 2017 ao redor de 1%, não seria surpresa se chegasse a 1,1%. É um crescimento extraordinário, levando-se em conta que nós saímos de uma contração de 3,6% em 2016. Então, menos 3,6% mais 1%, nós estamos falando aí de uma diferença de taxa de crescimento de 4,6% a 4,7%. É uma diferença impressionante. É uma recuperação forte que mostra aí a dimensão, a força e o dinamismo da economia brasileira. Ainda no relatório apresentado pela OCDE, a organização afirma que o Brasil está saindo da recessão e a caminho de um crescimento sólido em 2018 e 2019, resultado das recentes reformas estruturais realizadas pelo governo. Ainda assim, a organização alerta que para um crescimento sustentável é necessário dar continuidade nos esforços de controlar os gastos públicos, aumentar o comércio internacional e o investimento, além de direcionar mais os gastos sociais para as famílias de baixa renda. Sediada em Paris, a OCDE é uma organização internacional que promove políticas para a melhoria do bem-estar econômico e social. Os países membros participam de um fórum, onde trabalham em conjunto para compartilhar experiências e procurar soluções. Atualmente, são 35 membros, entre eles Estados Unidos, Canadá, Suécia e Suíça. O Brasil é um dos cinco parceiros-chave da OCDE, ao lado de China, Índia, Indonésia e África do Sul. No ano passado, o Brasil apresentou oficialmente a candidatura para se tornar um país-membro. Dar mais suporte aos produtores e aumentar o volume de produção e exportações das frutas brasileiras. Essa é a ideia do Plano Nacional de Desenvolvimento da Fruticultura. O Brasil já é o terceiro maior produtor mundial nesse segmento, depois da China e da Índia. Mas exporta apenas 2,5% do que produz. Manga, mexerica, goiaba. O Brasil é o terceiro maior produtor de frutas do mundo, mas só exporta 2,5% do que produz. E o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento criou o Plano Nacional de Desenvolvimento da Fruticultura. A ideia é melhorar as exportações e dar mais suporte aos produtores. Uma coisa bastante extensa, que vai desde novas regras ao licenciamento de uso de produtos agroquímicos para poder fazer as lavouras, os certificados fitossanitários que a gente precisa ter com os outros países para fazer com que haja a possibilidade do Brasil exportar esses produtos. Então, é um plano desenvolvido junto com o Ministério e junto com os setores do setor agrícola, colocando aí quais são os pontos necessários. E dar parte do Ministério é realmente correr atrás das licenças, das autorizações e criar as condições necessárias para que a fruticultura se desenvolva. Em 2017, o Brasil exportou 784 mil toneladas de frutas, num total de US$ 852 milhões. A expectativa com o lançamento do plano é que, neste ano, esse valor chegue a US$ 920 milhões e, em 2019, as exportações devem alcançar a casa de US$ 1 bilhão. Há 25 anos, Luiz recebeu uma pequena fazenda produtora de melão no interior do Rio Grande do Norte como pagamento de uma dívida. Hoje, ele é dono de 18 fazendas, 30 mil hectares de terra e o maior exportador de melão do mundo. Luiz acredita que incentivar a exportação de frutas in natura no país é o caminho para alavancar esse mercado. Esse plano, quando ele começar a entrar em margem, quando ele começar a remover as barreiras que os produtores têm no seu dia a dia, a fruticultura brasileira tende a crescer muito e tende a se destacar, tanto no mercado interno como nas exportações, a exemplo de outros países que vêm fazendo isso. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.